e fala galera beleza aí estamos aqui de novo aí com nossos amigos aí né não encontrei mais amigos para jogar e eles já estão no jogo já estão aí aprendendo né então vamos a mais uma partida aí com o nosso amigo aí o hélio reis que é o cheater game o gustavo gamer e o pablo então vamos nessa e eu já vou para cima do gustavo aqui não quero nem saber cara eu vou detonar em cima dele e eu vou dar uma nossa já já acabei e acabei o chão dele a alvo hélio tava atrás se eu soubesse tinha pego o hélio filha da mãe quem é agora é o hélio é você e vai teleportar não vem para perto de mim não cara que você vai levar chuva grosso o cheater não vai isso pablo aí você tá vendo o marcadorzinho que tem próprio você bota um pouquinho para frente da marca vermelha que ficou pablo nossa eu vou pegar o cheater aqui eu não quero nem saber velho isso vem para o meu lado vou dar um dual nele aqui ó e aí e aí gostou chico você é só começa tá e aí 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 o Gustavo isso tem um tiro um aí você tem um tiro dois que ele vem mais mais de cima tá esse é o mais baixo se você mudar para o tiro dois você vê que esse negócio tá amarelinho seu aí vai lá para cima viu Gustavo aonde que eu moro para o negócio do lado esquerdo aí na parte de baixo ali eu tenho número um número dois e tem um ss ss é o poder e aí e aí e aí e aí e aí e aí a velha só lamento para você chico não deixa ele ficar para perto de mim e aí e aí eu só lamento para você chico isso pablo a próxima cidade dual para clica dual para a próxima e aí eu tô mudando também rapaz e papo mas matei mas matei vem para perto chefe esse carrinho aqui ninguém gosta de ficar perto dele por causa disso velho e isso pablo vamos lá pavão ganhar mais uma pavão você tem que aumentar um pouquinho mais eu tenho o marcador aí ó ó eu vi aqui ó eu tô pegando o jeito ai eu eu ataquei aqui tá vendo pablo ficou barrinha vermelha então esse marcador vou botar para frente da barrinha vermelha botar uma distância mais ou menos para mim saber aonde que eu vou usar depois entendeu que nem agora agora tá ferrado lá nossa não pegou velho bota um pouquinho mais para frente um pouquinho mais para frente é isso pablo derruba ele no buraco aí que ele já era velho eu vou dar um especial nele agora galera ó ativeu especial o especial é o ss pablo já tá ativado aqui então nossa era um pouquinho mais forte que acertava ele mas tá bom usa as bombas viu pablo grita na bomba antes de atirar ó vou dar um especial nele agora na cabeça e aí ae derrubei agora eu mato o gustavo eu mato o cario mata seu amigo lá tomara que você erra o amigo olha quase assim papo tá ferrado em vai acertar você já tem você na mira e praticamente o e aí se ele souber jogar não e você tem que pegar um ano ou ou e essa bolinha que você atia tem que acertar o cara bota tiro 2 que continuam você não vai acertar ainda aí não está bota essa mira lá para cima você tem que aumentar mais a mira também o ou e aí o coloquei as Ó, bota só um pouquinho mais pra frente aqui Eu tô com ângulo 13 Sempre marca o seu ângulo pra você saber, entendeu? Hum, ele vem pra cima de mim agora, filha da mãe, ó Boa, Chita, quase acerta Ô, 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 Pablo, anda pra frente aí Um pouquinho só Vai andando mais, mais, mais Aí, tá bom, tá bom, tá bom Que ângulo você tá aí, mais ou menos Não Eu ia falar qual força você ia colocar, pô Os cachorro latino, pessoal, vai lá Tá vando daí, Gustavo Tem que se mexer, velho Ah, é, é, é Poxa, os cachorro latino aqui, pessoal Desculpa Mano, onde é que vê o ângulo aqui, certo? O ângulo tá em cima da barra vermelha aí, ó Tem uns numerozinho aí, ó Nossa, olha, se eu derrubar ele ali Agora eu vou acertar ele, cara Na moral Isso, bota aí na primeira, no primeiro tracinho aí, ó Nesse primeiro tracinho 26 Isso, não, então Bota nesse primeiro tracinho que tem aí, ó Da barra vermelha Você vai ter que levantar mais o ângulo Bota um ângulo 45, mais ou menos aí, ô, Pablo E atira com a mesma força, tá Ah, tá de vez Achita, deixa eu quieto aqui, velho Só por causa disso eu vou matar seu amigo lá Nossa Ele não pode se mexer Se ele se mexer ali, vai cair Aí ele morre Eu já arranquei o chão dele Opa Sundau Agora é dois tiros, hein Consegue o tiro Isso, garoto Um pouquinho menos Pouquinha força, ô, ô Pouquinha força Pouquinha força menos, ô, Pablo A gente vai ganhar mais uma, Pablo Tá vendo o cheater me incomodar Ô, cheater, filho de uma mãe, viu Lá vem o Hélio, né Fala Hélio, porque ele tá com o nome de Hélio lá Mas é só pra pessoal saber que é o Super Game que tá jogando ali Olha, ele me acertou Tirou meu ângulo Filha de uma mãe Ele tirou meu ângulo Eu vou ter que botar no mesmo ângulo aqui, galera Pra acertar ele, ó Tá vendo Eu tava com ângulo 13 Ele tá aqui, ó Ele mostra o ângulo que eu tava antes, ó Tá vendo Coloquei o ângulo 40 Isso, aí bota, bota com a mesma força Vira pro lado do Pablo Mira pra cima, tá ligado? Ô, bota o tiro 2, ô Eu já falei com o Gustavo Gustavo, bota o tiro 2 Você vai ver que esse negocinho amarelinho vai ficar lá em cima, cara Quase, Pablo Eu vou ter que botar o mesmo ângulo em diante Ângulo 13 Senão eu não vou acertar o cara Ixi, não vou acertar Olha aí, ó O ângulo muda, cara Eu vou ter que aumentar a força aqui pra acertar ele agora Eu já vou mexer na força Botei o marcador ali Depois da barrinha vermelha Quando vocês forem assistir esse vídeo aqui Vocês vão entender melhor Isso aí, nossa, Pablo Sai daí, Pablo Sai daí, Pablo Eu vou tentar matar ele agora Matamos Agora vamos no cheater lá, cara Aonde que eu não... Não, já matei ele já É... Que ângulo você tá aí, Pablo Ah, você morreu também com o... O Pablo? Eu... Morri Caramba, velho Tem que sair daqui Ah não, fica aí bobinho Não Fica aí bobinho Você vai ver só, fica aí bobinho Toma aí, ó Vai ter que ter um grande problema agora, né? É, pior que se os caras não descer logo Você ganhou, você ganhou o jogo, você ganhou o jogo, você me mata agora, ô Chico Ganhou 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 o jogo Ó lá, mas eu fiz mais pontos também, ó lá, e mesmo perdendo eu fiz pontos pra caramba É isso aí galera, então espero que se você gostou deixe o like e é isso aí, quem sabe você não pode estar participando com a gente aqui também Se vocês gostarem, se vocês quiserem que eu traga em live, deixa aí nos comentários, beleza? É nóis, valeu galera Valeu, fui, ninguém quis falar nada, então tchau